Olá, cultura Unirio! Eu me chamo Lara Lini, sou aluna de cenografia e indumentária e faço parte do projeto Escola Virtual de Teatro, sob orientação do professor Luiz Henrique Sá. Você conhece a Escola de Teatro da Unirio? Ela fica no Centro de Artes e Letras, no cantinho direito do campus da Urca. A escola existe com esse nome desde 1979, mas sua história teve início 40 anos antes, com curso prático de teatro, em 1939. Atualmente, a Escola de Teatro da Unirio é a única escola de nível superior a oferecer todos os cursos na área de teatro, sendo eles Bacharelado em Atuação Cênica, Cereografia Indumentária, Direção Teatral, Estética e Teoria do Teatro e Licenciatura em Teatro. O objetivo do nosso projeto é reunir e compartilhar o que está acontecendo na escola, mostrando que, mesmo virtualmente, nossa escola permanece viva e muito produtiva. Desde o início, pudemos acompanhar o crescimento de 80% no alcance virtual da escola, além de 22% no total de seguidores, demonstrando a relevância de um canal virtual ativo com a comunidade acadêmica. Ao compartilhar o que está acontecendo, não somente divulgamos a existência dos projetos, mas incentivamos trocas e movimentos dentro da universidade. O projeto foi contemplado por uma bolsa de iniciação artística e cultural, a PBQ 2021, da Coordenadoria de Cultura da Unirio. Nossas postagens acontecem através do Instagram, arroba Teatro Anderlane Unirio e Facebook, arroba Teatro Unirio. Além da comunicação via e-mail, é em redesocial.teatro.unirio.br. Tem um projeto da Escola de Teatro e gostaria de anunciar para a nossa comunidade? Manda para a gente! Manda para a gente!